Novo jogo, Sequestro. Você está fazendo 30 anos hoje, parabéns. Vai levar às 37, mais ou menos. Vou ter 8, mas nem o instante vai começar. Estou atrasando. Fechou a porta da casa dele, vazou e pegaram ele. Eu e quem é você? Onde estamos indo? Está muito quente aqui, precisa de um pouco de água. Tchau. Acordei no bagulho muito louco. A perninha balançando. E o rato? A gente possa acabar com a malforma. Parece que eu vim, né? Ai, eu me obrigava de um vídeo. Eu devia ter não feito tutorial, gente. Deus do céu. Duolingo. Duolingo. Não o paralelo. Acho que sim. Science. E aí Eu não tinha entendido muito bem como era o sentido O bagulho O bagulho É só puxar isso aqui Puxa pra fora e deu Chave Caramba Não consigo clicar fora Ele está mandando clicar onde? Enfim Cadeira Faltando uma Bolinha Tá faltando uma Não vou nem guardar o triângulo Mas cadê o outro? E aí 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 Com a faca Você não pode fugir E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.